Nesse ritmo Todo mundo ligado, noite do bem Nesse lance bom, nesse ritmo Tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda Tô doido ao fim de dançar Solte o som pra animar a noite de bem Todo mundo ligado, noite do bem Acelera, o coração Hoje é dia de Confédia Acelera, o coração Acelera, o coração Hoje é dia de Confédia Acelera, o coração Acelera, o coração Nesse lance bom, nesse ritmo Tudo pode rolar Já sei onde vou nessa onda Tô doido ao fim de dançar Solte o som pra animar a noite de bem Todo mundo ligado, noite do bem Acelera, o coração Hoje é dia de Enfrente, acelerare Acelera, o coração Acelera, o coração E nesse astral vou ficar até o amanhecer Acelera, o coração Acelera, o coração Acelera, o coração Hoje é dia de E nesse astral vou ficar até o amanhecer Acelera, o coração 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 A CIDADE NO BRASIL